iniciando mais um vídeo gente pra vocês aqui no mercadinho fazendo as compras da vendinha gente a gente não vai atrás agora de guia para costurar gente tô aqui agora no que barato já maria tem o cabelo gente morta de calor agora a mãe vai sair agora mãe vai passar as compras e não é isso gente gente agora vamos encerrar pela quinta até em casa gente cheguei no instantinho só foi tempo gente deu me sentar né olhar mensagem no telefone inclusive tem que ter descarregado gente eu descarreguei o telefone todo na rua olha gente tô morta de cansada gente nunca fui pra rua pra demorar tanto assim ontem eu lavei roupa gente aí e ainda tem roupa para me lavar de novo e gente eu não vou mostrar o moço né porque eu já almocei lá na rua mesmo é anunciados a gente lá na rua aí a gente almoçou lá mesmo e chegamos em casa então gente é esse o vídeo aí fica aí vocês com os vídeos aí gente curtam com mente e é isso gente não vou nem mostrar nada porque tá lá bagunça nas bolsas e é isso gente gente olha aqui a jaca é tudo minha 10 real gente oi no meio da feira a gente então eu comei isso aqui tá tudo bom amarelinha tá no jeito mesmo no congelador tava acabamos de comprar gente essa aqui é também família viu gente ó gente eu isso aqui ó e a outra gente tá vendo aí mas eu vou encerrar o vídeo pela aqui ó a gente já cuidamos aqui já tá tudo limpinho não se está dando pra ver mas é isso gente o vídeo espero que vocês tenham gostado eu vou encerrar totalmente pela aqui gente